Manter uma fazenda é um trabalho difícil, pois o trabalho nunca para. Independente do clima ou época do ano, os animais precisam ser cuidados e alimentados. Os agricultores usam cavalos diariamente para ajudá-los a fazer o trabalho de suas fazendas. Eles são usados para ajudar a mover rebanhos, transportar cargas ou arados. Nos dias de hoje, o gado ainda é usado como animal de atração, principalmente na agricultura de pequeno porte e em regiões menos desenvolvidas. Os cavalos se alimentam de capim e outros tipos de pastagens. E suas dietas geralmente são suplementadas com fenos, grãos e outros alimentos nutritivos. E suas dietas geralmente são suplementos. As raças de cavalos foram desenvolvidas para que os cavalos fiquem. os cavalos fossem especializados em determinadas tarefas. Cavalos mais leves foram criados para corridas ou cavalgadas. Cavalos mais pesados para a agricultura e outras tarefas que exigem força. A vaca leva nove meses para dar à luz a um filhote. O período de amamentação é de seis a oito meses. A partir dessa idade, o filhote já tem plena condição de incluir alimentação sólida de forma exclusiva. O período de gestação de uma égua dura em média onze meses. Após nascerem, os potros são amamentados pela mãe. É comum amamentar os filhotes até os sete meses de vida. A criação de gado está associada à sobrevivência humana. O gado converte grama em proteína melhor do que a maioria dos outros animais criados em fazendas. Os cavalos se comunicam com outros membros da manada, transmitindo suas emoções ou através de relinchos. Eles também estabelecem uma hierarquia, não são agressivos e optam por fugir antes de lutar. As relações dos humanos com os bovinos são muito intensas. Há quem diga que os seres humanos gostam de criar gado mais do que a maioria dos outros animais da fazenda. Os cavalos são excelentes corredores. Ao trotar, podem atingir 15 km por hora. E ao galope, eles atingem 65 km por hora. Esses são os animais de hoje. Se inscreve no canal, deixe seu like e não esquece de ativar o sino de notificações. E aí E aí E aí Tchau, tchau.